Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Que bom estamos aqui mais uma vez, nesse programa Medicina e Espiritualidade, nesse nosso bate-papo, nessa reflexão conjunta sobre temas relacionados à nossa saúde e a questão da espiritualidade e doutrina espírita. Eu sou a Ana Rosa e aqui nós estamos com o nosso querido Roberto Lúcio. Tudo bem com você, Beto? Tudo certo, tudo tranquilo. E a gente hoje vai dar continuidade a essa sequência de temas. Você que vem nos acompanhando vai perceber que a gente tem trazido temas bastante básicos, Seria assim, os temas básicos da doutrina espírita, os princípios, temas que formam essa nossa base doutrinária E à medida que os programas vão sendo feitos, a gente vai trazer um nível de aprofundidade maior, um nível de aprofundamento maior. Então hoje nós vamos falar sobre um dos temas muito comentados e discutidos quando a gente fala de doutrina espírita, que é a mediunidade. Então Ana Rosa, você acha que a gente consegue fazer um link da mediunidade e a saúde e a medicina? É interessante, né? Porque a gente tem duas formas de pensar esse assunto. Quando a gente fala assim, a medicina e saúde, né? Desculpa, mediunidade e saúde, mediunidade e medicina. Eu fico pensando em duas coisas. Uma é a questão da mediunidade de cura, da pessoa que quer fazer um tratamento de cura e busca um tratamento desse numa casa espírita. E outra é a questão do médium, da pessoa que sente a influência dos espíritos e a relação que isso tem com a saúde, né? Normalmente esses dois aspectos que vêm à minha mente. E você, Beto, o que você acha? Quem trabalha em reuniões de desobsessão, trabalha em reuniões de acolhimento, até no atendimento fraterno, a gente vai lidar com muitos casos de pessoas que chegam com problemas, que são diagnosticados com até esquizofrênicos, com problemas mentais, e a gente vai descobrir ali, existe uma grande influência da mediunidade, de qual, às vezes, a ciência não consegue tratar, desconhece, lida como uma doença. Então, acho que também é importante esse aspecto para a gente poder estar ampliando o conhecimento. Ah, então, vamos começar por essa discussão, né? É uma discussão bastante interessante. Existia, desde a época de Kardec, né? Para quem não conhece a obra de Kardec, Kardec tem um livro, que é um dos livros básicos da codificação, que é o livro dos médios. A gente está até com ele aqui aberto, publicado pela Federação Espírita Brasileira, e é um livro onde ele vai analisar as questões da mediunidade, né? Vai discutir as questões relacionadas aos tipos de mediunidade, o que é mediunidade, o que é um médium, como é que se organiza um estudo, um programa para que o médium possa educar as suas faculdades mediúnicas, né? Então, para você que tem interesse sobre o assunto, tanto o livro do Kardec, né? Que é um dos livros básicos da codificação espírita, o livro dos médiums, quando também, se você entrar no site da Federação Espírita Brasileira, tem obras assim, dezenas e dezenas de obras falando sobre mediunidade, sobre os cuidados, sobre tudo isso. Mas a gente vê, então, que desde toda a época de Kardec já existia uma preocupação sobre essa questão da mediunidade, né? O que é mediunidade, o médium pode ter, tanto assim de prejuízo quanto de benefício, quando ele identifica que ele é médium, quando ele começa a assumir a condução desse processo, né? Tem uma coisa o médium que não sabe que é médium, e outra coisa é o médium que já tem consciência disso e que trabalha para organizar a sua faculdade. Muitas vezes os jovens procuram a casa espírita pedindo para libertarem ele da mediunidade. Como é que faz para acabar a mediunidade? Como é que faz para tirar isso? Porque a mediunidade ainda é vista como um problema, quando a sociedade não sabe lidar ainda com a mediunidade, né? É, acho que tem muito folclore, né? E muita questão de imaginação em torno da mediunidade. E é interessante, né, que Kardec falou lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Para quem não sabe, o Beto sempre separa para a gente uma pautazinha antes, doutrinário, umas frases e material a gente vai trocando para a gente poder fechar a ideia do programa. Então, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, tem uma definição de médium que Kardec nos traz. Toda pessoa que sente a influência dos Espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, a gente às vezes tem ideia que médium é Chico Xavier. Para a população, às vezes o médium é uma pessoa que trabalha, assim, de uma forma muito extensiva com os Espíritos. E todos nós, em algum grau, sentimos a influência dos Espíritos. Todo mundo tem uma intuição, todo mundo, de repente, sente um desejo, tem uma ideia que pode ser inesperada. Não vem da gente, né? Isso é muito surpreendente. E a gente precisa reforçar essa informação. Todos nós, praticamente, somos médiums. Todos nós temos esse grau. Então, todo mundo já passou por aquela situação de chegar num lugar e dizer assim, esse ambiente está esquisito, eu não estou me sentindo bem nesse ambiente. Ou então, eu encontrar uma pessoa e falar assim, nossa, eu acho que eu já conheço essa pessoa de algum lugar. Ou, o contrário, olha, eu nunca vi essa pessoa, nunca me fez nada, mas eu não me senti bem perto dela. Tudo isso são questões, graus de mediunidade. Todo mundo, de repente, já teve um momento de ter um sonho, uma lembrança, uma intuição. Então, a mediunidade vai se manifestando o tempo todo no nosso dia a dia. Se nós estivermos mais atentos, observarmos mais, estudarmos mais, a gente vai encontrar quantas vezes no nosso dia a mediunidade está presente. A mediunidade se manifesta. E aí, a gente vai, voltando para o que você falou, da questão dos adolescentes, a gente acha, às vezes, que a mediunidade é uma coisa só de pessoas de mais idade. A mediunidade pode surgir ainda na infância, pode surgir na adolescência, e pode, às vezes, surgir até pessoas mais velhas. Pessoa que, durante a vida, nunca de forma declarada, porque aí a gente começa a chamar médium dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, aquela pessoa que sente de forma mais intensa. Todos somos médiums, mas a gente vai aqui usar a palavra médium para aquele que sente de forma mais intensa essa influência dos espíritos. E aí, pode surgir ainda na infância, pode surgir na adolescência. Então, a Beto estava falando, enquanto surgir na adolescência, que, às vezes, isso pode gerar um incômodo para o adolescente. Isso pode gerar para a criança alguns sintomas também. Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender. A Beto estava falando sobre essa questão da pessoa, de repente, ser diagnosticada, como ter algum problema de saúde, até de saúde mental, e, de repente, na verdade, o que a gente está vendo é o processo da mediunidade. Quem quiser se aprofundar mais, existe a história da Benedita Fernandes, que foi uma das grandes trabalhadoras do movimento espírita. É uma história que a gente precisa reforçar, reafirmar. E, pela questão da mediunidade e da influência obsessiva, a obsessão que a gente vai tratar futuramente em próximos programas, ela era diagnosticada como uma doente, como uma louca, até como uma pessoa marginalizada. Os médios ainda são, de certa forma, marginalizados em uma sociedade. E o jovem, o adolescente, ele sente muito isso, porque ele quer ser aceito, ele quer ser igual aos amigos, e, de repente, ele se vê numa posição de ser diferente, de ser uma pessoa especial. Eu fico pensando muito também, hoje em dia, nesse outro enfoque que a medicina vem dando. Quando a gente, hoje, vai ver os programas, os congressos de psiquiatria, congressos brasileiros, congressos de peso na área médica, que não tem nada a ver com a questão da espiritualidade, nem espiritismo, nada disso, a gente vê que existe sempre um espaço para se discutir a questão da espiritualidade, e existe também um espaço para se estudar essas experiências, que são experiências chamadas, às vezes, de experiências anômalas, onde o indivíduo tem experiências de quase morte, a pessoa chega e é declarada como clinicamente morta, ou a pessoa chega numa iminência de situação em que ela sente que a vida dela realmente está em risco, uma iminência de morte, e a pessoa tem experiências, às vezes tem visões, às vezes tem percepções, tem insights, descobre coisas sobre a própria vida dela e a vida depois da morte, e tem também espaço, hoje, a gente vê muitas pesquisas sendo feitas sobre a questão da mediunidade também, sobre essas pessoas que, de alguma forma, têm experiências fora da sua rotina, então, uma pessoa que tem uma profissão, tem uma vida organizada, tem seu trabalho, estuda, tem a sua vida normal, e aí, no horário, ela tem dentro do... pode ser dentro da prática religiosa dela, ou, às vezes, ela tem alguns momentos em que ela, de alguma forma, sente entrar em contato com outras personalidades, outras individualidades, ou ela também tem percepções diferenciadas, então, percebe coisas à distância, tem percepções sobre o outro, se desloca no espaço, então, essas experiências todas, elas hoje já estão sendo estudadas pela psiquiatria, e não são mais tratadas com esse olhar de patologia, são pessoas que têm uma vida saudável, são pessoas que estão plenas da sua saúde mental, são pessoas que estão lúcidas, estão orientadas, estão tendo uma vida produtiva, e que sabem que existem espaços na vida dela, onde elas têm essas percepções diferenciadas, então, hoje, esse olhar da psiquiatria, quando uma pessoa chega numa consulta, né, e eu sou neurologista de criança, às vezes, chega uma criança e diz uma coisa assim... Então, eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo, então, uma pessoa, seja o jovem, seja o pai, né, e tem um filho que está apresentando a mediunidade, se a pessoa está ouvindo, sentindo, percebendo, e aquilo está perturbando, de alguma certa forma, o cotidiano da vida dela, quem ela deve procurar? Um médico ou um centro? Como é que ela deve se reportar, tanto ao médico como ao centro? O que você aconselha nesse momento? Ela deve procurar as duas coisas. Por quê? Porque a gente tem sempre, né, eu estou falando aqui da minha prática, né, às vezes chega um adolescente e diz que está ouvindo vozes, e aí a gente tem que pensar, você tem que fazer um diagnóstico diferenciado, e se ouvir vozes é um quadro psiquiátrico que está se abrindo, isso tem a ver com uma percepção diferenciada, que nós espíritas chamamos de mediunidade, mas a gente aqui não está falando de religião, está falando dentro de um contexto médico, e a gente precisa ter essa sensibilidade e fazer investigação, então você tem que fazer toda uma avaliação da saúde mental do indivíduo, você tem que ver qual é o conteúdo do que ele está, essas vozes do que está sendo dito, se isso está dentro de um contexto religioso, porque se a pessoa cresce dentro de uma religião, onde ela sabe que pode existir essa comunicação com os espíritos, pode ser que aquela manifestação, daquele, daquela sintoma que ela está se trazendo, como um sintoma, esteja dentro do contexto religioso dela, e toda a vida dela esteja fluindo bem. Então, sempre a gente tem que procurar o médico, e a gente tem que procurar também cultivar dentro da nossa espiritualidade as nossas respostas. A gente não deve negar a medicina, porque às vezes tem os quadros que são psiquiátricos mesmo, às vezes a pessoa está abrindo um quadro esquizofrênico, e aí começou a ter alucinações auditivas, e aí eu vou levar, as pessoas às vezes vão levar para um centro espírita, ou para a sua religião para rezar, e faz bem rezar? Claro que faz, a gente sabe que vai ter benefícios, mas aí nega o tratamento psiquiátrico também por preconceito. Então, são as duas coisas, a gente tem que procurar um médico que esteja atualizado, porque se o médico estiver atualizado academicamente, ele vai estar aberto para discutir essas questões da espiritualidade, não falar do espírito nem do espiritismo, mas para discutir as questões da espiritualidade e essas experiências anômalas, e procurar dentro da nossa perspectiva religiosa, do nosso conceito de espiritualidade, aquilo que também é a orientação que a gente segue, são sempre os dois enfoques. Então, é importante até você falar assim, um médico que esteja atualizado. Assim como a gente indica, todo mundo que tem um dentista, que tem um profissional de saúde, que se trata e que está muito satisfeito, muito feliz, a gente costuma indicar para as pessoas esse profissional. Então, é uma importância também que os espíritas estejam atentos, e valorizem esses profissionais, porque eles vão poder dar um atendimento mais focado nessas questões, eles têm esse conhecimento diferencial. É, e até porque a gente acabou enveredando por esse caminho, da percepção mediúnica, que pode causar alguma perturbação, dependendo de como isso chega na vida do indivíduo, e até da diferença disso para um problema de saúde. E a gente precisa ter em mente que não é simples, às vezes, fazer essa diferença. E o corpo e o espírito, eles não estão separados, eles estão interligados. Então, mesmo lá, a pessoa está num processo, tem uma sensibilidade, tem uma faculdade mediúnica. Então, é mediunidade. Mas, a mediunidade, quando não está educada, quando não está bem equilibrada, ela gera um desgaste físico também, orgânico, e pode gerar problemas de saúde. Então, a pessoa que tem a mediunidade, e ela não está atenta a isso, ela não procura educar a mediunidade, ela não procura frequentar um centro, ela não procura fazer nada. Ela quer que a mediunidade acabe por si só. Isso pode acarretar problemas de saúde? Pode acarretar problemas de mal-estar na vida dela? A mediunidade, ela é uma oportunidade de crescimento para o espírito, como qualquer outra oportunidade que a gente recebeu antes de reencarnar. Então, assim como a nossa família, assim como a nossa escolha profissional, assim até como os problemas de saúde, que a gente tem discutido aqui, eles são oportunidades de crescimento, a mediunidade também é uma oportunidade de crescimento. Só que o médium, ele precisa ter uma boa sintonia com espíritos de ordem, um pouco mais elevada, porque senão a gente vai ficar na sintonia de espíritos ainda infelizes ou doentes. Então, essa convivência, para que ela seja agradável, a gente tem que entrar numa sintonia de espíritos mais elevados, que possam cuidar de nós, que possam nos orientar. Quando a gente está querendo aprender alguma coisa, a gente procura alguém que sabe mais que a gente. A gente não procura alguém que sabe menos. Então, a mesma coisa é a mediunidade. A nossa sintonia tem que ser com espíritos que estão em um nível evolutivo maior. E esses espíritos, eles só se relacionam com pessoas que estão procurando se melhorar. Então, quando a gente recebe a mediunidade numa encarnação, essa faculdade, seja ela qual for, pode ser, às vezes, uma intuição um pouquinho mais exacerbada, mas pode ser uma evidência, pode ser uma audiência, pode ser uma psicografia, psicofonia, vai lá no livro dos médicos se você ficou curioso sobre esses temas, esses termos e vê o que que é. Ele é uma oportunidade de educação. De educação moral, de reflexão, de autoconhecimento. Então, a mediunidade, ela não vem para ser uma perturbação. Ela vem para ser uma oportunidade de crescimento. Só que até a gente entender isso, pode ser que dê um pouquinho de trabalho, né, Alberto? O que que você acha? É importante a gente explicar isso, porque todo médium que talvez esteja descobrindo a mediunidade, esteja percebendo isso no início, ou até ao longo mesmo da vida, ele pode ter esse momento de perturbação, esse momento de aflição, de dúvida, de tensão, de medo. E isso faz parte do processo natural. Então, essa informação pode ajudar muita gente a lidar com isso de uma maneira mais saudável. A gente olha assim, o Chico Xavier, que é o médium, digamos assim, mais famoso, mais conhecido que a gente tem, dentro da doutrina espírita. Quando a gente olha o Chico psicografando as cartas, né, para as mães, a gente recomenda assim, quem ainda não viu, veja o filme, né, sobre a vida do Chico Xavier, tem o filme sobre as cartas que ele psicografava, as mães do Chico Xavier, tem muito material. A gente olha, aquilo foi o final já, né, os anos finais da vida dele. Toda uma estrada de trabalho. Tempo. Quando o Chico Xavier começa a psicografar, né, ele tem 17 anos de idade, a primeira psicografia dele. Ele via os espíritos e conversava com os espíritos desde criança. Só que, quando ele era pequeno, foi difícil para ele conseguir entender aquilo de alguma forma. Ao mesmo tempo que ele encontrava com espíritos muito queridos, que traziam consolo para ele, as pessoas que estavam à volta dele, também tinham dificuldades de entender. Então, nem tudo, as coisas não começam prontas, né, a faculdade mediúnica, ela surge e a gente vai estudando, vai educando, vai aprendendo a lidar com essas sensações, vai aprendendo também a cuidar dos nossos pensamentos, a separar o que é um pensamento nosso, o que é um pensamento externo. Então, a gente, eu recomendo a vocês que vejam, acompanha um pouco a biografia do Chico Xavier, a biografia do Divaldo Pereira Franco, que tem um médium ainda encarnado, ainda muito ativo, conferencista espírita, tem muitos livros que eu grafazes, e ele fala de vários momentos em que foi difícil ser médium. Ivone Pereira também, né, uma vida inteira de muita luta para conseguir exercer a mediunidade de uma maneira equilibrada, de uma maneira respeitada, porque a mediunidade, os médios ainda são, infelizmente, muito combatidos e muitas vezes, né? É, ainda existe um preconceito, né, com essa questão da mediunidade, e até essa questão da saúde mental também, né, existe essa dubiedade ainda da sociedade com relação à mediunidade, mas que, volto a falar, a psiquiatria moderna está aí estudando isso, já dando outros enfoques, a gente vê hoje com até essa popularização dessa questão dos filmes mesmo, divulgando, né, com o YouTube, as mídias sociais, essa questão de divulgar a vida do Chico Xavier, a vida do Divaldo, né, está vindo filme aí sobre Kardec, então, a gente vai vendo que esses temas também vão se popularizando, mas não se popularizando de uma forma mística, eles vão também se popularizando com um olhar reflexivo, então, hoje, eu acho que para você estar nos ouvindo, né, se a gente pudesse falar um pouquinho desse tema e um pouco desse nosso primeiro bloco aqui condensando algumas ideias, é que todos somos médios, todos somos médios, todos somos médios, todos nós, de alguma forma, estamos sob a influência dos espíritos, é um processo natural, faz parte da natureza, natural, que nem sempre a mediunidade vem de forma tranquila, ela pode, às vezes, gerar algum incômodo no início até a gente aprender a conduzi-la, que é importante quando a mediunidade surge, quando surgem sintomas, em qualquer faixa etária, criança, adolescente, adulto, pode ser você que está nos ouvindo, com relação a sentir percepções extrasensoriais, sentir, ver, ouvir, né, coisas, ou pessoas, ou ter visões, que é importante que a gente procure ao mesmo tempo um atendimento para a nossa saúde, fazer um check-up, olhar isso, volto a dizer, com um profissional que esteja atualizado dentro do tema, com um profissional que esteja aberto a conversar e a olhar isso dentro do contexto da psiquiatria, do atualizado que a psiquiatria vem discutindo, e que a pessoa também procure dentro da sua religião, no nosso caso, o espiritismo, aquilo que o espiritismo oferece como informações, e até mesmo como suporte, o passe, a água fluidificada, fazer o evangelho no lar, e as reuniões de estudo da mediunidade. Para que ela conheça outras pessoas também, e que possam dar para ela um exemplo de que é possível viver a sua mediunidade plenamente, com saúde, com equilíbrio, estar inserido na sociedade de uma maneira muito tranquila, muito normal no seu trabalho, o médium não precisa ser uma pessoa destacada, deslocada, embora ele vai ter momentos diferentes da rotina de muitas pessoas, mas ele pode estar inserido tranquilamente na sociedade e ter uma vida normal, né? Ter uma vida normal, claro, o objetivo não é que ninguém fique fora da sociedade, o médium, na verdade, esses grandes médiums com grandes trabalhos, de volta a gente vai falar Chico porque o Chico é icônico, todo mundo conhece, são muito raros esses casos de espíritos que vem com essa missão da mediunidade, a maioria de nós vem com a mediunidade pelo que a gente disse, para que a gente possa se educar, aprender a sintonizar com o mais alto, com espíritos mais de uma moral, um nível evolutivo maior que o nosso e essa sintonia requer o quê? Estudo, disciplina, autoconhecimento, reforma íntima, então a mediunidade vem como um instrumento para a nossa melhoria, né? E mediunidade, então, não é uma doença, isso é muito importante, inclusive os médicos já não classificam mais mediunidade como uma doença, porque as pessoas podem ter medo de procurar um médico e ele dizer que ela está doente, mas também precisa se informar, buscar a informação correta. É assim, a medicina ela não é uma coisa única, a medicina ela vai jogando as informações, elas vão surgindo no meio científico, no meio médico e os médicos eles vão se atualizando dentro daquilo, existem assuntos que não estão fechados ainda, então, por exemplo, a mediunidade. Do ponto de vista físico, médico, a gente ainda não tem explicações reais de como a mediunidade se processa, mas se a gente for olhar nos estudos que estão sendo feitos, a gente vai ver que hoje, claramente, a pessoa que é médium e tem todo o seu exame de saúde mental normal, isso não é considerado uma doença, como antigamente alguns anos atrás poderia ser, por isso que eu estou falando assim, com muito cuidado, porque não é uniforme, nem todos os médicos estudam isso e pensam isso e a gente tem que respeitar as formas de cada um pensar, de cada um trabalhar, mas a gente tem que também buscar aqueles que estão sempre se mantendo atualizados, que estão sempre, isso é qualquer profissional, qualquer profissão. E aí valorizar também o esforço, porque quando o médium, o médium não, quando o médico está atualizado sobre isso, é muito mérito do esforço pessoal dele, da luta que ele teve, ele teve que vencer preconceitos dentro da sociedade, dentro do meio acadêmico e de buscar esse conhecimento, de buscar esses autores, de buscar esses livros, então ele também é um esforço muito pessoal, mas de valorizar esse profissional que está se dedicando. É, e a gente também não vai esperar que o médico vai dar um diagnóstico de mediunidade, a gente saber o seguinte, que o médico de repente vai dizer, olha, não é um problema de saúde mental, não é uma esquizofrenia, não é uma psicose, agora talvez ele também não saiba diagnosticar o que é. Então, a gente precisa ter esse olhar também sobre o profissional, que é um profissional sério, que é capaz de dizer, olha, eu acho que pode ser isso, eu ainda não tenho como fechar um diagnóstico, isso é muito importante, né, a gente ter esse respeito por essa qualidade como o Beto está falando, esses profissionais que buscam ser muito sérios, muito éticos na sua profissão. A gente vai caminhar agora para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade, você que chegou agora, hoje nós estamos tratando do tema Mediunidade e é um tema muito, muito extenso, a gente está começando a tratar desse tema. Então, a gente está aqui ainda trazendo questões mais simples, embora a gente já tenha falado muita coisa séria, né, a gente está tratando de começar de uma maneira mais simples para que você que está chegando possa refletir junto com a gente e trazer esse assunto em pauta para a sua casa espírita, para a sua família, porque esse é um tema bastante importante. Ana Rosa trouxe inicialmente um apontamento do Livro dos Médiuns, capítulo 14, e agora eu vou ler aqui para a gente a questão 459 do Livro dos Espíritos. E o Kardec, ele foi muito feliz nessa questão e é uma questão daquelas que a gente deveria se debruçar mais e estudar e se dedicar. E o Kardec perguntou o seguinte, influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Então, existem Espíritos. Esses Espíritos, eles estão, de uma certa forma, se comunicando com a gente o tempo todo. Eles podem influenciar nos nossos atos, nos nossos pensamentos? Isso é uma questão que a gente precisa ter isso bem claro. E os Espíritos responderam, e é uma das respostas até que nos surpreendem. Eles dizem o seguinte, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, os Espíritos, eles influenciam de tal maneira que se a gente não estiver atento, se a gente não observar, nós estaremos sendo dirigidos pelos Espíritos. Quais Espíritos? Que Espíritos existem? Que Espíritos estão nos influenciando? Ana Rosa, quer falar um pouquinho sobre isso para a gente? Não, não posso falar, mas eu já falei muito, você tem que falar mais, você tem que falar mais um pouquinho também. É engraçado, porque tudo no universo tem uma lei de sintonia. Nós nos ligamos aos nossos afins, àqueles com quem nós temos afinidades, àqueles com quem nós somos semelhantes. Então, nós vivemos imersos numa multidão de influências, sejam influências que a gente vê, aqui do lado da pessoa conversando, vocês estão aí ouvindo o nosso programa de rádio, vocês estão sendo influenciados de alguma forma pelo que vocês estão ouvindo, estão sintonizando, tanto rádio, uma frequência de rádio, mas sintonizando com uma mensagem, com um conteúdo. Isso, vocês podem concordar ou não, mas existe uma influência. Agora, vocês que estão aí emitindo pensamentos, talvez vocês não saibam, mas a gente também recebe, mesmo que a gente não perceba. Então, essas influências também de quem ouve também chegam aqui. Pode ser uma influência mais ostensiva, a pessoa manda uma mensagem, manda um e-mail, mas também só o pensamento, o pensamento com relação ao programa, com relação ao que a gente está dizendo, o desejo de que tudo continue bem, isso tudo chega e fortalece a gente. Isso vale também para o nosso dia a dia. Então, se a gente está sintonizado com ideias de alegria, de felicidade, de bom ânimo, a gente vai sintonizar com espíritos que não têm essas ideias. Se a gente está sintonizado com ideias de violência e pessimismo, a gente vai sintonizar com espíritos que têm essas ideias. Mais uma vez, é um processo natural, não é nada excepcional, faz parte do cotidiano da nossa vida. A gente está o tempo todo sendo influenciado e influenciando. não só os encarnados, também os desencarnados. Então, os espíritos estão o tempo todo dialogando conosco, participando do nosso dia, da nossa vida. É preciso desmistificar essas ideias de que os espíritos estão lá no plano espiritual e muito separados e muito distantes da gente. E é igual, por exemplo, se alimentar. A gente não tem a opção de não comer. A gente precisa se alimentar para sustentar o nosso corpo. Mas a gente pode escolher que tipo de alimento a gente quer ingerir. As pessoas às vezes pensam que elas não têm essa escolha. Ah, eu não consigo deixar de comer determinada coisa. Ah, eu não consigo. Consegue, né? Existe um trabalho. Mas vai exigir um esforço muito grande dependendo do hábito que a pessoa já tem. Então, essa sintonia, essa ligação, essa conexão, digamos assim, mental, de influência mútua, ela existe. Igual como a gente falou, a gente precisa comer, a gente vai ter que comer alguma coisa. Então, a gente vai se sintonizar. Não tem como a gente não se sintonizar. Mas a gente pode escolher com o que se sintonizar, com quem se sintonizar. Então, a gente pode escolher com quem a gente vai se alimentar da mesma forma. E é importante muito, é muito séria a questão do autoconhecimento, né? Pra gente conseguir perceber quem sou eu, como é que eu tô pensando, como é que eu tô me comportando, quais são as minhas ideias, pra que a gente possa estar atento a isso. Muitas vezes, a gente se pega em situações do tipo assim, nossa, eu falei algo que parece até que não era eu. Tanto pro bem, quanto pra uma situação mais difícil. Às vezes, alguém chega e pede um conselho e a gente se sente tão inspirado, dá um conselho tão bom. Ou, às vezes, alguém, numa situação de revolta, a gente se pega também preenchendo, alimentando essas ideias negativas e depois se pensa, mas por que eu falei isso? Como é que eu falei isso? E tudo isso são, sim, as influências que a gente recebe, que a gente sintoniza. Agora, quando a gente se conhece melhor, a gente se percebe melhor, a gente se analisa, a gente se escuta, presta mais atenção, fica mais fácil lidar e interromper esse ciclo, às vezes, de influência, eu diria, influência negativa. Mas talvez o negativo não seja o melhor termo. Porque, no fundo, no fundo, não existem espíritos maus, existem espíritos ignorantes. Existem aqueles que ainda não cresceram, não aprenderam. Todos nós, um dia, vamos chegar à perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição. agora, a gente precisa, muito sério, porque a gente tem que escolher. Assim como a gente sabe que uma alimentação desregrada gera problemas para o corpo físico, um pensamento desregrado, um pensamento em coisas negativas, digamos assim, ideias que não produzem para o bem, ele vai gerar sintonias, nós vamos nos afinizar com espíritos que também não estão produzindo para o bem. e esse intercâmbio, ele gera um desgaste de energia, tanto física, como emocional, como mental. Isso gera, também podem surgir outras ideias que podem nos perturbar. Então, às vezes, começa a surgir um medo que a gente não sabe de onde vem, começa a surgir ideias de perseguição, um ciúme doentio, uma inveja. São coisas que, às vezes, têm a ver com pequenas sintonias que nós vamos pegando, porque nós ainda temos ciúme, ainda temos inveja, ainda temos medo, temos. Mas, às vezes, a gente vai se conectar com outro espírito ou com essa ideia, essa energia que pode estar por aí, a sociedade o tempo todo está produzindo esse tipo de pensamento e aquilo vai reforçar e pode aumentar muito uma coisa que dentro de nós era pequenininha e, de repente, vai ficando muito grande. Então, esses comportamentos, essas ações doentias, você falou aí do ciúme ou do medo, eles podem ser potencializados pela influência dos espíritos. Isso é uma consciência que a gente precisa ter, na verdade. E cuidar, né? Porque não adianta eu achar assim, ah, eu não sinto raiva. É claro que a gente sente raiva no nosso nível evolutivo. Normal, todo mundo sente um pouquinho de raiva, todo mundo, de vez em quando, é normal ter um pouquinho de ciúme. É normal ter medo. O medo, ele, no nível normal, de saúde, ele até protege a gente de fazer coisas que vão a nossa vida em risco, né? O medinho de fazer uma coisa imbrudente é bom. Mas a gente aí tem que estar sempre se... Poxa, a gente fica aí que eu estou com raiva? Por que eu fiquei com raiva? Eu vou trabalhar essa raiva? Como é que eu posso dirigir essa energia de forma positiva? Você falou do cuidado. Muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu estou sofrendo uma influência espiritual, então como é que eu vou cuidar? Eu vou procurar um centro, porque o centro vai afastar esses espíritos de mim. O centro vai retirar esses espíritos da minha atmosfera, da minha psicosfera. E não é bem assim, né? O centro não vai afastar, não vai eliminar, não vai fazer desaparecer esses espíritos. Existe todo um trabalho que a própria pessoa precisa fazer, não é verdade? Porque, assim, é igual uma tomada. Você tira quem está ali plugado na tomada, mas daqui a pouco chega a outra pessoa para se conectar. Então, a gente tem que fechar o buraquinho. Fechar o buraquinho ali é nosso, né? É nosso. Então, a gente frequentar o centro, não adianta ter uma reunião de desobsessão se a gente não muda o nosso pensamento, não muda a nossa postura, não muda o nosso comportamento. E isso, às vezes, pode parecer um tanto quanto as pessoas dizem assim, ah, mas então eu vou ficar fora do mundo, eu vou me isolar do mundo para poder ter uma vida religiosa, mais firme, uma vida mais espiritualizada. Não é necessário, né, Ana Rosa? Não é necessário você se afastar do mundo para ser uma pessoa com um pensamento sintonizado no bem. É, a gente tem que entender, tem uma frase de Paulo de Tarso que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Espírito, ele reencarna com o livre-arbítrio. Ele pode fazer a escolha que ele desejar, agora ele vai sempre colher o fruto das suas ações, porque junto com o livre-arbítrio tem a lei de causa e efeito, que a gente já discutiu aqui em outros programas, né? Então, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que saber se aquilo que eu estou escolhendo está dentro de um processo que vai gerar bem-estar para mim no futuro, bem-estar espiritual. A gente não está falando só de bem-estar físico, a gente está falando de bem-estar espiritual, que é o mais importante de todos. O físico não pode ser negado de jeito nenhum. Mas não vai existir bem-estar físico se não existir um bem-estar espiritual mínimo. Então, a gente precisa, de alguma forma, entender que as nossas escolhas têm que ser maduras. As nossas escolhas, elas têm que levar em conta que nós somos espíritos. Porque a gente também, às vezes, quer ouvir que a gente pode fazer tudo. Ah, então eu não preciso me isolar. Não precisa. Ah, então eu posso fazer qualquer coisa? Aí cabe a gente refletir, refletir, porque talvez nem tudo vá gerar bem-estar espiritual para a gente e a gente precisa pensar nas nossas ações. E amadurecer, que são escolhas que nós estamos fazendo. É amadurecer, porque se a gente está optando por alguma coisa, a gente tem que ser... Deus nos dá o livre-arbítrio, não é nenhuma repressão, não é nenhuma forma de opressão, de castração. A gente só está conversando sobre as nossas escolhas. Seu escolho... Você falou da alimentação. Se eu escolho uma série de alimentos que vão prejudicar a minha saúde, eu depois não posso reclamar dizendo que eu fui castigado, que existe uma injustiça. Não, é uma consequência daquelas ações. Então, se eu escolho pensamentos, se eu escolho palavras, se eu escolho leituras, músicas, programas, filmes, tudo isso que não vai trazer uma harmonia, um bem-estar, eu não posso estar vivendo em harmonia, em bem-estar. Não adianta. Por mais que eu tome um passe toda semana, se durante o resto das 24 horas do dia eu não estou indo em sintonia com o bem. Isso é um diferencial da doutrina espírita. Enquanto as outras, a gente tem várias outras religiões que têm um programa, um código de procedimento, às vezes, bem claro, bem rígido. A doutrina espírita, ela diz assim, que o importante é que você se torne um homem de bem. Fora da caridade não há salvação. Ela nem diz que se você tem que acreditar fora do espiritismo não há salvação. Não, lá no evangelho o lema que a gente tem, o evangelho segundo o espiritismo é fora da caridade não há salvação. O objetivo não é que nós sejamos perfeitos, o objetivo é que nós sejamos a cada dia melhores, até um dia chegarmos à perfeição. Então, isso dá uma liberdade muito grande de escolha. Isso gera no espírita uma oportunidade de desenvolver essa autonomia, uma maturidade pelas suas escolhas. Então, você que está aí nos ouvindo, esse programa aqui, a gente está discutindo aqui um pouco sobre a questão da mediunidade, a gente já passou pela definição de mediunidade, sobre a mediunidade e o olhar da ciência, da medicina hoje, da psiquiatria. A gente aqui já falou sobre buscar o atendimento espiritual, atendimento na casa espírita. A gente agora está aqui falando num outro nível de desenvolvimento de saúde, que é você assumir o controle sobre a sua vida, você assumir o controle sobre a sua vida mental, sobre a sua vida emocional e desenvolver uma autonomia. É muito importante isso. Todo o processo da doutrina espírita existe para esclarecer consciência, para que o homem possa ser senhor de si, dos seus atos conscientes, agindo consciente do que está fazendo, do que está acontecendo. A doutrina espírita não vem para nos dirigir dizendo para criar fantoches, marionetes. Deus não quer isso. Deus quer homens atuantes, homens e mulheres atuantes na sociedade, presentes, participando, conscientes daquilo que eles podem fazer para o crescimento tanto individual quanto do coletivo. Eu acho que isso que o Beto falou resume tudo, acho que resume o principal desse programa. A mediunidade tem a ver também com as nossas escolhas. Se nós vamos optar por estarmos nessa linha do bem, de gerar o bem, a mediunidade vai se encaminhar para uma prática saudável, vai se encaixar de forma saudável na nossa vida. Se nós vamos ignorar isso, ela pode gerar alguns incômodos sim, até alguns problemas de saúde. Então, o médium não precisa ser recluso, o médium tem que ser alguém ativo nas responsabilidades dele, sociais, nas responsabilidades dele do dia a dia, mas ele precisa de alguma forma assumir essa responsabilidade de cuidar dessa faculdade, cuidar de si mesmo. A gente falou bastante hoje da sintonia e a gente está caminhando para o momento da meditação, da visualização, da prece, não sei o que que é na nossa reserva para a gente, mas é um momento de sintonizar com o bem, sintonizar com o melhor. Então, a gente vai caminhar agora para esse momento. Meditação Então, queridos ouvintes, queridos amigos, vamos nos chamar assim, de amigos, a gente que vem convivendo ao longo desses programas, a gente tem recebido de vocês um retorno, um feedback sobre a programação e a gente espera que vocês continuem mandando porque a escolha dos temas, a maneira como a gente vai conduzir as discussões tem a ver com aquilo também que você deseja, aquilo que você te faz bem, que tem te ajudado. Sempre temos aqui uma segunda parte e hoje, quando a gente fala de mediunidade, essa segunda parte tem uma conotação de uma importância muito grande, por quê? Porque o médium, ele precisa aprender primeiro a serenar interiormente. Ninguém vai refletir, ninguém vai conseguir sintonizar com uma ideia superior se tiver em confusão interior, então é como se a gente tivesse assim, uma multidão falando dentro da gente, como é que eu vou ouvir uma vozinha no meio da multidão? Então, quando a gente silencia um pouco essas vozes todas, esse burburinho de pensamentos dentro da gente, a gente pode fazer um silêncio para ouvir, ouvir o quê? Ouvir a inspiração do mais alto, ouvir nossa própria consciência, ouvir os mentores, que vão vir, às vezes, numa intuição, numa página que a gente abre entre aspas ao acaso, que vão vir numa música tranquila, numa inspiração que uma paisagem, que um céu estrelado, que um pôr de sol nos traz, então, mas para perceber tudo isso, a gente precisa de alguma forma treinar um pouco de calma interior, então, esses momentos que parecem pequenos, que a gente vem conversando aqui no programa, e o Belo falou assim, eu não sei se a Ana Rosa preparou uma prece, pode ser uma prece todos os dias, mas uma prece que venha do nosso coração, que nos acalme, pode ser o visualizar, visualizar o quê? visualizar uma imagem de uma paisagem tranquila, como a gente já fez aqui, pode ser a gente se visualizar ao lado de Jesus, ou ao lado de um espírito muito querido, de Valdo, tem várias visualizações terapêuticas, assim, e pode ser até um exercício de respirar, e de respirar com, gerando harmonia para a gente, então, hoje eu queria convidar você, que está aí nos ouvindo, a fazer um exercício de respiração, mas um exercício de respiração voltado para a nossa harmonização interior, e você que está me ouvindo, você pode usar esse exercício várias vezes ao dia, como se fossem doses homeopáticas de tranquilidade, o Chico Xavier, em uma certa ocasião, disse que quando a gente estivesse sentindo aflito, doente, que a gente abre uma página do Evangelho, abre uma mensagem de ficante, três vezes ao dia, igual a dose de remédio, o Chico é antibiótico de oito em oito horas, de doze em doze, então, lê uma mensagem, abre uma página, é um remédio para o nosso espírito, da mesma forma, eu recomendo que vocês leiam uma paginazinha, uma mensagem de ficante, e tirem alguns minutinhos para respirar com calma e sintonizar com esse equilíbrio, com essa paz interior, a gente pode fazer isso várias vezes ao dia, então, eu vou convidar você a comodir hábito, largar um pouco os objetos, largar o que está, parar um pouquinho o que você estiver fazendo agora, se você estiver dirigindo, escute, mas se mantenha atento, e mais tarde você pare para ouvir, mas, vamos treinar agora só sentar, calmamente, deixar que os nossos pés, nossas pernas, encontrem uma posição confortável, que a gente sente assim, organize, vamos ficar um pouquinho mais certinho, não sentar muito largado, porque às vezes a gente sentado muito largado, a gente tende a cochilar um pouquinho, e a gente agora vai fazer um exercício de respiração, que é um exercício leve, tranquilo, mas não é um exercício descuidado, ele é um exercício atento, então a gente vai primeiro só observar a nossa respiração, o ar entrando, o ar saindo, não é preciso controlar a respiração, a gente vai só observar o ar que entra, o ar que sai, e nós vamos ser extremamente gentis conosco mesmo, nesse momento, você vai ser gentil e cuidadoso com você, e vai calmamente embalando a sua respiração, aconchegando a sua respiração, nesse ritmo de gentileza e de cuidado, então como é que é inspirar com gentileza, inspirar e expirar com cuidado, o ritmo vai ficando mais tranquilo, a gente expande mais os pulmões, o ar entra porque é tão gentil deixar o nosso corpo se oxigenar, é um cuidado tão gostoso conosco mesmo, deixar o ar entrar e o ar sair, inspirando e expirando, inspirando e expirando, e quando você inspira, inspire gentilmente, e quando você expira, expire com cuidado, e à medida que você respira, a gentileza e o cuidado consigo mesmo, vão ganhando espaço nos movimentos, no movimento da barriga que sobe e desce, no movimento do tórax que se expande, inspirando, gentileza, expirando com cuidado, e essa gentileza, esse cuidado, eles vão se espalhando também para o seu cérebro, e os seus pensamentos vão sendo gentilmente acalmados, gentilmente vão se acomodando, permitindo um estado de mais tranquilidade, inspire gentileza, e expire com cuidado, e é esse ciclo de gentileza que percorre o seu cérebro, de cuidado ao limpar emoções ou pensamentos, que não, você não precisa ter nesse momento, esse ciclo vai se dando junto com a sua respiração, naturalmente, inspirando, gentileza, e expirando com cuidado, seus pensamentos, seu corpo, merecem ser gentilmente tratados, seus pensamentos, seu corpo, seu cérebro, merecem ser cuidados com todo carinho, toda atenção, e a respiração pode proporcionar isso, inspirando, e expirando, e vamos elevar um pensamento de extrema gratidão a Deus, aos Espíritos superiores que cuidam de nós em todos os momentos, uma gratidão ao nosso corpo, ao nosso cérebro, à nossa mente, e vamos deixar que esse ciclo de gentileza e de cuidado possa estar presente em vários momentos ao longo do nosso dia. Vamos retornando, despertando o corpo, se mexendo, tranquilamente, abrindo os olhos num grande sorriso. Então, a gente se despede desejando a vocês uma ótima semana, um ótimo dia, e no próximo programa estamos aqui de volta, Adriana Rosa. Sim, estaremos aqui para continuar conversando sobre esses temas que envolvem a questão da medicina e espiritualidade. Medicina e espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.